E atenção torcedor gremista, porque amanhã iniciam as vendas, os ingressos somente para sócios para a grande final da Libertadores. A partida de ida na Arena será no dia 22 de novembro e a venda abre amanhã a partir das 2 horas da tarde pelo site arenapoa.com.br. Para o público em geral, a venda começa na próxima quinta-feira, mediante a disponibilidade dos ingressos.